Ajuda eu aqui, quem deu uma doteira traz o quadro, por cair, cair, já me senti assim, é? Eu tenho uma doença que tem um metro e setenta, que acabou de entrar ali naquela porta, sério? Essa monta está aumentando esse tom, mas vem aí! E o que está doendo? Com broncos de paz, se todo mundo também é um lugar útil navelvida, vai ser que nós estamos Rogyo. E o que está doendo? A galera da大nya... Elba, irmãos! Eu tenho uma doença E tenho uma alisadena E acabou de entrar ali naquela porta Dez, dez E o peito está doendo Tomará que seja fardo Se for amor Ai, vai ser fio E o peito está doendo Tomará que seja fardo Espera aí que tem um corno aqui, eu vou pegar aqui Tomará que seja fio